O perfume do antebola angolano foi mais uma vez espalhado numa competição africana. Houve festa na recessão às campeãs. A satisfação de todos ficou expressa nos abraços calorosos de diversas individualidades presentes e no buquê oferecido a cada atleta. O sorriso no rosto era a expressão mais pura do estado de espírito do grupo, mas, por outro lado, disfarçava as dificuldades que encontrou na competição. Ou seja, além das adversárias, as jovens atletas tiveram de superar outro elemento. Hora do cruzamento, aquela ansiedade. Como é que o técnico conseguiu gerir esta ansiedade? É conversando, é muita conversa, porque aqui é um grupo muito novo. Precisa de conversar muito, precisa de mostrar as coisas que elas podem e devem chegar lá. Esta vitória aconteceu cerca de uma semana depois da seleção de cadetes ter conquistado o campeonato africano da respectiva categoria. Por isso, qualidade na formação foi a ideia que sobressaiu no discurso do presidente da Federação Angolana de Andebal. Conseguimos continuar a fazer a tripla, sermos campeões continentais em séniores, em júniores e em cadetes. Portanto, naturalmente, estamos muito motivados em continuar a trabalhar com esse grupo de jovens. Para o diretor nacional dos desportos, o título é fruto do rigoroso trabalho feito nos clubes. Demonstra que esta modalidade tem trabalhado de forma estruturada, organizada, tem projeto. Vivaldo Eduardo, técnico da seleção sénior de andebal, que esteve no Congo Democrático, a supervisionar as futuras séniores, deu o seu parecer. Neste momento, Angola é superior nos escalões de formação. De certeza que muitas destas atletas irão com naturalidade aparecer, mas temos ainda um longo caminho pela frente. Obrigado. 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 Obrigado.